Não, 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 não perca a aula de hoje! Hoje tem Amado Batista com o sucesso mundial dele, a secretária. Sabe por que você não pode perder a aula de hoje? Não, não. Hoje eu vou ensinar o pulo do gato do Amado Batista. Ele tem um dedilhado padrão, que eu vou mostrar todos os detalhes, e ele tem a famosa batida Chacumpom. Quer aprender o pulo do gato? Haha! Assiste o vídeo até o final! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar, ou não assistir esse vídeo até o final? Ela chega tão nega e tão vela, puxa as rotinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone, anota os recados e coloca sobre a minha mesa. Secretária Está sempre muito sorridente, trata bem todos os seus clientes, para ela não há sacrifício. Secretária Porém meu coração não quer entender, que o que ela faz, portanto o prazer, é um dever do seu ofício. Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De me parar no tribunal Secretária As vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com um assédio sensual Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Montem boas notificações no sininho Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Não, não, não Isso! Os acordes dessa música são ultra fáceis Eu tenho aqui o E Que é o E maior Depois eu tenho F sustenido M Que é o Fá sustenido menor O macete é o seguinte Você pensa aqui no Lá maior, que é tradicional Tá? E bota aqui, ó O dedo 1 aqui, ó Na sexta corda Girando o acorde Fá sustenido menor Depois aparece o A Que é o Lá E depois o B Que é o Si O B normal seria aqui, ó Tá? Mas eu fiz B7 aqui em cima Justamente para evitar a pestana Tá certo? E se você está fazendo o E Aqui que é o Mi Você bota o dedo 4 aqui, ó Tira o dedo 3 e bota o dedo 4 Que você gera o E7 O Mi com sétima Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Ei, professor, só isso? Só isso Não tenho que inventar muito Ha! Mais uma super dica que eu tirei do meu curso de ritmos para violão via WhatsApp Aqui você vai aprender Como fazer E principalmente como não fazer Então se liga Porque se você fizer Como eu oriento nessa dica Você nunca mais terá problemas A grande sacada aqui está no dedilhado Então presta atenção aqui na minha mão direita Para você entender o dedilhado Estou fazendo o acorde de Mi, tá? Você vai fazer assim, ó O polegar sempre na nota do baixo Então se eu estou fazendo Mi O polegar está na corda sexta corda E faz Se eu estou fazendo Fá sustenido menor O polegar está na sexta corda Se eu estou fazendo Lá maior O polegar está na quinta corda Se eu estou fazendo Si7 O polegar está na quinta corda Se eu estou fazendo Mi7 O polegar está na sexta corda Esse que é o segredo Tá? E qual que é o padrão? Polegar na nota do baixo Estou fazendo Mi maior na mão esquerda E faz assim, ó Polegar, indicador na terceira Médio na segunda Indicador na terceira Anular Indicador na terceira Médio na segunda E termina com indicador Olha aqui para mim Professor, mas só isso? Meu, a maioria das músicas do Amado Batista É só isso Aí eu faço uma variação A hora que eu faço Chá com Pão Que é aquela parte com mais intensidade da música Veja os detalhes da batida Chá com Pão Chá com Pão Chá com Pão Chá com Pão Professor, como é que eu faço Chá com Pão? Você conta assim, ó Um e Certo? Pode ligar para baixo e para cima 1 e 2 No 2 você faz os dedinhos aqui Todos para baixo e abafa Para dar esse efeito de caixa de bateria 1 e 2 e Mais uma vez 1 e 2 e 3 e 4 Vamos até o 4, vai 1 e 2 e 3 e 4 Aí falta só mais um e No 4 e, fica assim 1 e 2 e 3 e 4 e Olha aqui para mim Professor, tem dedo certo para fazer? Tem o padrão? Não tem O que eu quero dizer para você? Eu tenho empenhado o máximo para fazer as músicas que vocês estão pedindo E muita gente tem elogiado, tem agradecido Pedido mais músicas Se você quer que eu continue postando Amado Batista Solicita aí nos comentários E muita gente tem dito que não tem conseguido fazer Se você não tem conseguido fazer só com as aulas do Youtube Eu aconselho que eu faça o curso via Whatsapp Por quê? Porque no Whatsapp eu tenho uma versão só de música evangélica Músicas católicas E outras só de músicas sertanejas Rock, pop e outros estilos Então, se você quer que eu te dê acompanhamento Então, se você quiser entrar no meu grupo VIP, no meu grupo fechado O valor é bem acessível Entre em contato com a nossa equipe de atendimento E nós teremos maior prazer em te atender Tá certo? E o que eu quero te dizer também Eu quero chegar aos 45 mil inscritos no canal Estamos quase lá, tá certo? E como você tem dito que essas aulas estão te ajudando Me dá essa força Professor, como que eu faço pra dar essa força? Primeiro, se inscreve no canal Tenha o sininho Ativa o sininho pra você receber as notificações E se você conhece alguém que gosta do Amado Batista Se você conhece alguém que está começando a fazer as batidas E tem dificuldade com ritmos Passa esse vídeo pra ele Tá? Você vai estar dando essa força Porque eu estou tentando gravar todos os dias um vídeo E qual que é o meu combustível pra isso? O nosso combustível é quando você diz Gostei, professor Pela primeira vez eu estou tocando Eu estou quase conseguindo Então, a tua ajuda me dá uma força que você não faz ideia Eu posso contar com essa ajuda, então? Claro que posso Nós estamos juntos, não estamos? Então é isso aí O The Music House Dois acordes por dia Volta amanhã Com toda certeza